Agora faltando 13 minutos pra E6, já estamos de volta aqui na tela do Brasil Urgente e vamos dar uma olhadinha como está a movimentação na fronteira, terra das cataratas, movimento entre Brasil e Paraguai, olha aumentou um pouquinho a fila, você acompanha comigo aí que agora tem duas filas de veículos entrando no Paraguai, alguns caminhões, alguns carros, mas está tranquilo pra quem sai do Paraguai sentido Brasil, portanto, beleza? Ok? Vamos seguindo por aqui, olha só, agora eu tenho um recado pra você que acompanha a nossa programação, quero falar de qualidade de vida, quero falar de sorrisos, meu amigo, com um telefonema, a dona Maria fez o maridão Ademir sorrir de novo, e olha só, eu quero te convidar para conhecer essa história. Eu tinha dó do meu marido, né? Porque ele estava com os dentes todos moles, não conseguia comer nada, muita dificuldade pra mastigar, aí eu falei pra ele, vou marcar uma avaliação pra mim, e eu vou ver como é que é, daí eu faço meus dentes também. E daí a gente começou junto o tratamento, mas assim, desde o primeiro dia que eu fui lá, eu sentia assim, parecia que eu estava na minha casa. E eu agradeço muito a Oralcinha, eu acho que, eu recomendo, todo mundo que pergunta pra mim, eu falo, e se fosse pra mim começar tudo de novo também, começaria de novo lá mesmo. A gente diz já sua avaliação, o telefone tá aí na sua tela, 3099-2200, WhatsApp tem também, 99831-2200, volte a sorrir com a Oralcinha, o sorriso do Brasil, beleza? Gente, eu tenho os nossos primeiros abraços pra mandar aqui, o pessoal mandando mensagem, interagindo aqui na tela do Brasil Urgente, vem pra tela, tem foto, tem foto, sim, vamos ver aqui. Ah, rapaziada, o Silvano, o Ayrton e o Rodrigo, estive abastecendo o carro ontem aí em Foz do Iguaçu, e o pessoal aproveitou, acompanha a nossa programação todos os dias, olha, barbaridade, gente, boa demais, obrigado pela parceria de todos os dias aí, rapaziada. É, suando a camisa, estava quente pra caramba em Foz ontem, né? Mais uma foto aqui pra mim, por gentileza, o Vanderlei, o Vanderlei de Foz do Iguaçu, da região do bairro Morumbi, acompanha o nosso programa também todos os dias. E o bicho joga a bola que tem que ver, diz que hoje vai destruir jogando no futebol lá na delegacia, será mesmo, rapaz? Amanhã a gente vai ver se vai jogar tudo isso mesmo que estão dizendo, né? Quarta-feira, dia de futebol, mas parece que vem chuva, se vem chuva, ó, que os polícias não vão deixar jogar não, vai estragar o campo, né? Ô, meu Deus do céu. Repete pra mim, meu diretor. Vamos seguir agora com informação na tela do Brasil Urgente. Nos últimos dias temos falado muito a respeito da situação das rodovias, né? Vamos seguir falando a respeito do pedágio do Paraná. Outro sistema que também será afetado é o atendimento de emergência aos usuários das rodovias. Hoje é feito pelas concessionárias. O município de Foz do Iguaçu, ele conseguiu recursos para uma equipe extra de saúde do SAMU, que vai servir de suporte avançado para os bombeiros que vão fazer esse atendimento até o início da nova concessão. O serviço começa a ser prestado no dia 1º de dezembro. Com os dias contados para a abertura das cancelas dos pedágios no Paraná, a principal preocupação tem sido com o atendimento de saúde, urgência e emergência. O serviço disponível 24 horas e que era oferecido pelas concessionárias não será mais prestado pelo período de um ano. O governo do estado determinou que o socorro vai ficar sob responsabilidade do corpo de bombeiros. Mas o SAMU também poderá ajudar. A prefeitura de Foz do Iguaçu conseguiu um financiamento junto ao governo do Paraná para uma nova equipe, que já começa a servir de suporte avançado a partir do dia 1º de dezembro. Que o convênio do estado é com o corpo de bombeiros, o telefone que vai atender é o 193, mas que o SAMU vai dar o suporte. Então está vindo um financiamento de 50 mil reais para uma unidade de suporte avançado do SAMU, que é aquela unidade composta pelo motorista e o técnico auxiliar de enfermagem. O SAMU de Foz do Iguaçu vai auxiliar os bombeiros nos trechos da BR-277 entre Foz e São Miguel do Iguaçu. Depois disso, a responsabilidade fica com o SAMU de Medianeira. O financiamento para cada equipe extra é de 50 mil reais por mês. A previsão é de que esses recursos sejam pagos durante um período de um ano, que vai ser suficiente para poder atender o período em que o governo do estado espera fazer os novos contratos de concessão de pedágio. Ainda não há previsão de que essas unidades extras disponíveis permaneçam depois desse período. Vamos seguir na expectativa de que tudo funcione bem, siga o atendimento ocorrendo da maneira adequada. Claro, a gente acaba questionando o valor exorbitante, que é o pedágio pago na nossa região. Mas, a verdade seja dita, o serviço prestado é um serviço muito bom. A questão de atendimento, de vistoria, de um modo geral também. Esperamos que o serviço público consiga suprir essa ausência. E, claro, que na próxima concessão seja um valor justo no pedágio e que também o serviço não deixe a desejar. Vamos fazer o seguinte, agora eu tenho um recado para você. Olha, especial para você que é ou pretende ser empreendedor. O Sebrae vai te transformar em protagonista da sua própria história. O tema de hoje é ir além. Veja esse vídeo. Sebrae, juntos para contar a sua história. A nossa rotina sempre foi cheia de grandes desafios. Eu transformei a minha vida e a de muitas outras pessoas. O importante é contar com quem tem o conhecimento para os momentos decisivos. Empreender é ter coragem para desafiar o mundo e ir além. Estamos juntos para potencializar a sua força empreendedora e ampliar as oportunidades para o seu negócio. Pensou em ir além? Pensou já no Sebrae. Procure o Sebrae você também. Com certeza você vai se surpreender. E olha só, na tarde de hoje, um jovem de 22 anos foi morto a tiros. Aconteceu na região oeste de Cascavel. A Ellen Santos esteve no local e traz as informações. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o programa Brasil Urgente. E na tarde de hoje, um jovem foi morto a tiros na região do bairro Santa Cruz, aqui em Cascavel. A situação aconteceu no final da rua Ciro Bucaneve, aqui na região oeste de Cascavel. Segundo as informações de populares da Polícia Militar, esse jovem foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Os socorristas e também médico do CIARC foram acionados para prestar atendimento a essa vítima, mas apenas puderam constatar a morte. As equipes da Polícia Civil estão vindo para o local para fazer o levantamento e investigar esse caso. O corpo deve ser encaminhado ao IML. De Cascavel, Ellen Santos. Obrigado, Ellen. Nos nossos próximos telejornais, também no portal tarobanews.com, mais informações e as atualizações a respeito desse crime registrado na tarde de hoje em Cascavel. E olha só, nesse momento quero fazer o nosso primeiro contato com o Júnior Rocha. Ele vai participar ao vivo da nossa programação, está em Medianeira. Vem para a tela do Brasil Urgente Júnior Rocha, porque vamos falar de oportunidade. Você já percebe que o ambiente que o Júnior se encontra é um ambiente diferenciado e com certeza você já sacou onde ele está, né? Falamos de oportunidade, falamos de Medianeira. Júnior Rocha, onde você está e sobre que tema? Vamos conversar neste momento. Exatamente, já estou aqui em Medianeira no Max Atacadista. A inauguração é amanhã, mas a gente veio hoje aqui justamente para dar aí uma sensação de quero mais para os nossos telespectadores. E a loja está para lá de bacana, viu? Muito bonita. Vou até pedir então para o nosso cinegrafista dar só uma voltinha rapidinho. Os últimos retoques já estão sendo dados aqui. É o primeiro Max Atacadista aqui de Medianeira e vale lembrar também que é o primeiro atacarejo de Medianeira. Então a gente vai falar de geração de empregos, vai falar também, é claro, de um salto na economia local aqui de Medianeira. São 350 postos de trabalho, 250 postos diretos e sem indiretos. Ou seja, é a geração de empregos. Em um momento de pandemia, muita gente falando do desemprego e é claro, o Max Atacadista, o Grupo Mufato, então, trazendo essa geração de empregos aqui para a região oeste do Paraná, aqui para o município de Medianeira. Vale frisar então que o Grupo Mufato está quase duas décadas no mercado. É a maior rede de supermercados do Paraná e a quarta maior do Brasil. Já já a gente volta daqui então, já para falar com o gerente aqui do local, justamente para dar mais detalhes a respeito dessa loja que você já viu, você aí de casa também está muito bacana, não é mesmo? Muito bem, Júnior Rocha, obrigado pela sua primeira participação. Júnior Rocha em Medianeira, então, falando dessa oportunidade, geração de emprego e esse crescimento que faz toda a diferença. Essa ampliação da rede aí do Max Atacadista, que vai atender muito bem Medianeira e todas as cidades próximas também. Eu sei que o Júnior continua me ouvindo lá em Medianeira e eu vou deixar um desafio, inclusive para a população de Medianeira, né? Vamos ver quem que aparece ali para tirar uma foto com o Júnior Rocha para a gente mostrar no Brasil Urgente? É, é rapaz, vamos ver, né? Depois ali na porta então, o Júnior vai atender o pessoal depois lá então, quem chegar lá para tirar uma fotinha com o Júnior Rocha? Aí eu quero mostrar aqui no Brasil Urgente, pode ser amanhã, pode ser hoje, vamos ver se dá tempo também. Vamos seguindo com mais informações, vem comigo aqui para a tela do Brasil Urgente que eu vou te contar. Infelizmente, é uma notícia assustadora. Bandidos armados renderam uma vereadora e o marido dela na área rural de Santa Helena durante um assalto. Até o momento, ninguém foi preso e a polícia investiga o caso. Vinícius Machado traz os detalhes. Esse assalto foi registrado na noite dessa terça-feira no distrito de São Clemente, em Santa Helena, que fica a 140 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu. Segundo as informações repassadas pela assessoria da própria vereadora Tânia da Saúde, ela estava em casa acompanhada do marido, quando foi surpreendida pelos cinco assaltantes que entraram armados na casa. As vítimas foram rendidas, amarradas, levadas até um banheiro, enquanto os criminosos reviravam tudo. O delegado, Geraldo Evangelista, que investiga o caso, traz mais detalhes de como tudo aconteceu. Na noite dessa terça-feira, a polícia militar foi acionada para comparecer ao distrito de São Clemente, aqui em Santa Helena, para atender a uma situação de assalto. Naquele local, em conversa com essas pessoas, as vítimas, elas relataram que estavam nessa residência, quando, repentinamente ali, adentraram indivíduos armados com armas longas e pistolas, deram voz de assalto, mantiveram essa família trancada em um dos cômodos da residência, e, dali, após a realização desse assalto, se evadiram, levando uma caminhonete, celulares e pertences dessas vítimas. Os criminosos fugiram e, até o momento, não foram localizados. A Polícia Civil está investigando esse caso, tem 30 dias para concluir o inquérito, e qualquer informação que possa ajudar a identificar os criminosos é muito bem-vinda. É só entrar em contato pelo telefone 197. Vale destacar também que a casa da vereadora não tinha câmeras de segurança, e, por hora, ela preferiu não se manifestar. E informou, por sua assessoria, que, ao longo do dia, pode conceder um vídeo, ou uma entrevista coletiva, ou até mesmo uma conversa por videochamada. A gente vai aguardar e novidades trazemos ao longo da nossa programação. De foto, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius. E, de fato, na tarde de hoje, em nota, a vereadora Tânia Osório, ela se pronunciou. Ela informou que a família estava em casa quando foi surpreendida por, no mínimo, quatro assaltantes, que já adentraram pedindo a chave da caminhonete, dinheiro e joias. Um dos bandidos manteve a família refém, enquanto os outros vasculhavam a casa, levando televisão, joias, caixinha de som, bolsa com documentos e demais pertences, além de carteira com cartão de crédito e documentos do esposo da vereadora. A família teve, então, as mãos amarradas e foi trancada no banheiro. Após se soltar, a vereadora conta que teve uma queda que ocasionou um corte profundo na cabeça, recebendo atendimento do SAMU. A assessoria informou ainda que, apesar do ocorrido, todos da família estão bem. E vamos seguindo com mais notícia. Também falando de Santa Helena, porque a polícia civil de Santa Helena investiga um tiroteio num bar da cidade. O autor dos disparos foi identificado e as imagens são impressionantes. Acompanhe. O crime foi no final de semana, mas as imagens só vieram à tona agora. Repare no homem de boné e camiseta rosa. Ele está no balcão bebendo cerveja. E ajeita a arma que está na cintura. O alvo é esse outro rapaz, também de boné e de camiseta escura, jogando sinuca. Em questão de instantes, o atirador saca a arma e parte para cima da vítima. A confusão foi parar do lado de fora do bar. Vários disparos. A vítima não ficou ferida e conseguiu fugir. O atirador também fugiu do local. Por ocasião desses disparos, uma segunda vítima acabou sendo também atingida na perna. Posteriormente, o crime, o autor dos disparos evadiu-se do local em um veículo caminhonete de cor branca. A polícia civil não descarta a possibilidade de que esse possa ser um crime premeditado. Até porque não houve nenhum tipo de sinal de uma confusão anterior a essa. E em vários momentos, o suspeito ajeita a arma na própria cintura. Até o momento, o atirador não compareceu até a polícia para prestar esclarecimentos. E pode ser alvo de um mandado de prisão preventiva. Nós já temos alguns dados referentes à identificação desse indivíduo. Aguardamos que ele se apresente na delegacia de polícia para ser interrogado acerca desses fatos, bem como apresente essa arma de fogo. Nós estamos também estudando a possibilidade até mesmo da representação pela prisão preventiva desse autor desses disparos de arma de fogo. Também necessitamos ouvir essas vítimas para que elas possam explicar com mais detalhes como aconteceu esse crime e encaminhá-las para a realização do exame de lesões corporais. Eu, Deus, imagens impressionantes de fato. Assustaram, chocaram e, claro, que bom que temos a polícia, que está sempre em cima do lance para resolver todos os problemas. Esperamos que tudo seja resolvido também. Você viu que realmente foi uma situação... Nossa, olha quanta gente nas proximidades aí. Quando tudo começa, essa grande confusão, a pessoa saca a arma, aparece ali circulado na imagem e vai para cima. E atira mesmo, sem dó e nem piedade. Já do lado de fora, você acompanhou toda essa situação, né? Meu Deus do céu. Enfim, vem para mim aqui. A gente já trouxe as informações aqui. Vamos, daqui a pouquinho, trazer mais notícias da nossa região. Inclusive, aumentando a movimentação ou diminuindo aí na Ponte da Amizade? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Ô, louco, rapaz! Eu falei que tinha um movimento aí que estava aumentando, mas me surpreendi agora. A fila estava aqui em cima, num pedacinho antes e agora a gente já perdeu de vista. Já já vamos mostrar também a região da Aduana. Se deu fila por aí, claro, você fica sempre muito bem informado com a gente aqui na tela da Tarobá. Volto a fazer contato com o Júnior Rocha, que está em Medianeira. O Júnior vai falar de oportunidades e, com certeza, oportunidades de emprego e oportunidades de economia para a população de Medianeira e toda a região. Júnior. Exatamente, Júnior. E agora, para participar aqui do nosso Brasil Urgente Regional de hoje, está aqui ao meu lado o gerente da loja, então, aqui do Max Atacadista, justamente de Medianeira, Jeremias. Jeremias, boa tarde para o senhor. Explica para a gente, então, o que o pessoal aqui de Medianeira, das cidades vizinhas, aí vai encontrar aqui no Max Atacadista de Medianeira, o primeiro da cidade, né? Boa tarde, sim. Olha, aqui é o primeiro atacadista aqui da cidade de Medianeira, né? Como você bem frisou. E aqui, assim, existe uma expectativa muito grande por parte de toda a cidade aqui, né? Porque, assim, eles estão esperando, né? Por já conhecer o Grupo Mufato, a história do Mufato, né? Eles vão encontrar aqui, com toda certeza, uma grande variedade de produtos, né? O diferencial que o Grupo Mufato tem, que o Max Atacadista tem, é essa variedade, sortimento de produtos. A Bona de Casa vão encontrar no FRV um produto com qualidade, né? Um produto com frescor, legumes, frutas, verduras, no açougue, carnes frescas, carnes, inclusive, vinda diretamente da nossa indústria, né? E sem falar na mercearia, né? Produtos de higiene pessoal, limpeza, bebidas de cesta básica, alimentos do modo geral. Tudo isso, o pessoal, os clientes aqui da cidade de Medianeira vão encontrar aqui no Max Atacadista. Uma variedade aí de produtos e o slogan já diz também, né? O gigante em preço baixo, é comprar mais pagando menos, é isso, né? Exatamente isso. Essa é o nosso grande diferencial. Todo cliente, independente se ele é um cliente transformador ou se ele é um cliente jurídico, dono de lanchonete, restaurante, todos têm condições de comprar, mas pagando menos, né? Ele tem o benefício do desconto, né? Ele pode levar uma caixa de leite e pagar o preço do atacado com um desconto bem bacana. E assim, sem falar também da geração de empregos agora justamente para a nossa região e o impulsionamento também da economia, né? Principalmente nesse momento, todo mundo falando aí do desemprego. O grupo Mufato, o Max Atacadista, vem na contramão de tudo isso, né? O grupo Mufato vem na contramão. Você frisou muito bem, né? Por exemplo, para essa filial aqui da cidade de Medianeira, serão praticamente 250 vagas de empregos diretos e 100 vagas de empregos indiretos. Ou seja, movimentando a economia aqui da cidade, gerando emprego para as pessoas. Então, assim, isso foi um outro benefício muito importante, né? Que o grupo trouxe para a cidade de Medianeira, que é o padrão que ele vem trazendo, assim, em todas as cidades que o grupo vem atuando. Beleza, Jeremias. Muito obrigado, então, por ter participado aqui conosco. Nos encontramos amanhã, então, na inauguração de fato, não é mesmo? Estamos à disposição de vocês aí. Isso aí, Jean. Volto com você. E, ó, a loja está bacana, viu? Muito bem, Júnior Rocha. Já estive acompanhando aqui, dando uma olhadinha também. Obrigado pela participação, pela interação e, com certeza, fica ali, ó. É muito fácil de ver. Fica ao lado da BR-277, na marginal da BR-277, em Medianeira. Alô, população de Medianeira. O pessoal pode visitar amanhã, então, aproveitar, economizar. E sem falar, claro, na geração de empregos, que faz uma diferença. E tanto, neste momento, quando muita gente perdeu o emprego. Aí vem esse grande investimento para fazer a diferença na vida das pessoas também. E vamos seguindo com mais notícias. Você vai ver agora que no terreno onde ficavam as casas no Jardim Esmeralda, isso em Cascavel, após aquele incêndio todo, que a gente mostrou aqui no Brasil Urgente também, hoje foi dia de retirada dos escombros. A Patrícia Cabral, ela vai trazer as informações e atualizações para você. Aqui, no local onde o incêndio foi registrado, no fim da Rua Brilhante, no bairro Esmeralda, o trabalho continua. Máquinas e também um caminhão removem os entulhos que ficaram por aqui. Muitos objetos e itens pessoais que conseguiram ser salvos pelos moradores e haviam sido deixados, já foram levados por eles. Mas ainda é possível observar muitas peças de roupas, muitos colchões, móveis, sofás, coisas que os moradores tiveram que deixar aqui e ir até o abrigo. De acordo com a Prefeitura, o trabalho por aqui vai continuar. Mas a orientação é que os moradores tenham muita cautela na hora de vir buscar o pouco que restou. De Cascavel, Patrícia Cabral. Obrigado, Patrícia, pelas informações. É triste a situação, mas por sorte, sem registro de pessoas feridas com gravidade, é claro, a vida prevalece e isso é o que importa de fato. E vamos trazer agora uma informação bem interessante para você, que é de Foz do Iguaçu, de Toledo ou da região. Quero falar com você, que é engenheiro, arquiteto, eletricista, enfim, eu quero falar com você que pode ou não ser profissional dessa área. Agora, se você tem bom gosto, eu sei que você sabe que material elétrico é coisa séria e faz toda a diferença. Por isso, em Foz do Iguaçu, Ande, em Toledo, você também vai encontrar a Maxiluz. Veja esse recado. Gente, aqui na Ande, materiais elétricos em Foz e na Maxiluz de Toledo, tem um espaço criado especialmente para você, cliente, arquiteto ou engenheiro, poder discutir os projetos luminotécnicos do seu empreendimento. Os profissionais que irão lhe atender são especializados no assunto e também podem ir até a sua obra para te orientar e dar segurança na sua decisão. E aqui mesmo você já pode escolher produtos como arandelas, plafons e os modernos perfis de LED, que vão trazer um requinte na iluminação dos seus ambientes. E você sabe, a iluminação faz toda a diferença. Venha discutir o projeto da sua casa, do seu apartamento ou do seu negócio conosco. Ande, materiais elétricos em Foz e Maxiluz em Toledo. Esperamos por você. Muito bem, recado dado, abraço para todos da Ande e também da Maxiluz. E gente, equipes da Polícia Militar, aliás, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação, né, dos 510 quilos de maconha, já já ocorreu em Ouro Verde do Oeste. Mas antes, a gente vai trazer a informação de uma ação da Polícia Civil que aconteceu em Foz do Iguaçu. A equipe do Homem do Chapéu, GDE, apreenderam o homem. Aliás, ele estava felizão. Ele era procurado pela Justiça e foi preso por policiais que estavam de folga. Sorridente, ele chegou na delegacia. Feliz da vida, né? Será por quê? Júnior Rocha traz as informações. Policiais civis do GDE, Grupo de Diligências Especiais, mesmo de folga, em seus momentos ali de lazer, conseguiram deter um foragido da Justiça. Contra este homem, que aparece nas imagens, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo agravado. Ele, inclusive, tem outras passagens pelo meio policial. O que chamou a atenção é que, na chegada aqui, na delegacia de polícia, na sexta subdivisão policial, o indivíduo não demonstrou nenhuma preocupação com a prisão. Inclusive, fez o sinal de positivo e sorriu para a foto. Após isso, após todos os procedimentos cabíveis aqui na delegacia de polícia, ele foi encaminhado até a cadeia pública Laudemir Neves, onde deverá ficar à disposição da Justiça. De Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, Júnior Rocha. Muito bem, Júnior Rocha, obrigado pelas informações. Rapaz, estava feliz, né? Ganhei uma carona aí, agora, lá dentro da cadeia. Olha aí, ó. Aí sim, né? Fazendo pose para a foto. Vamos chegar até mais pertinho aqui, ó. Estou saindo bem na foto aqui? Ei, rapaz, estava procurado, não resistiu. Que bom se fosse sempre assim, para a polícia pegar a rapaziada, que chega feliz da vida. Normalmente, os caras chegam no veneno com a imprensa. Chega, vê uma câmera na frente, vê um celular, os caras querem dar coice até na sombra. Parece boi chucro, rapaz. É desse jeito mesmo. Esse aqui chegou de boa, tranquilo. Tá aí, a gente não vai identificar, obviamente, mas mostrando para você essa reação. E os policiais de folga realizaram essa captura. Então, parabéns aos policiais do GDE. Policiais, 24 horas por dia, de fato, também, né? Vamos seguindo com mais informações? Você vai ver agora. O homem flagrado por câmeras de segurança, cometendo importunação sexual contra uma jovem em Apucarana, já está solto. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher, e o suspeito deve responder pelo crime em liberdade. Veja os detalhes na reportagem. As câmeras de monitoramento de uma das principais avenidas do centro de Apucarana registraram o assédio. A jovem segurava uma faixa de publicidade quando um homem se aproxima, passa a mão no corpo dela, dando um tapa na bunda. Ela ainda tenta revidar, mas ele vai embora. A polícia militar prendeu o assediador de 41 anos em flagrante. Ele tinha sinais de embriaguez. A vítima, que tem 19 anos, está abalada e revoltada com o caso. E ficou indignada com a falta de reação e de empatia. No momento do assédio, havia testemunhas, mas ninguém tentou conter o homem. Ninguém foi atrás do cara, ninguém quis me ajudar, ninguém foi nem perguntar se eu estava bem. E tinham várias pessoas na região. É uma avenida muito movimentada da cidade, mas ninguém foi me prestar apoio. Eu tive que buscar ajuda sozinha. O caso será investigado pela Delegacia da Mulher como importunação sexual, que prevê pena de até 5 anos de prisão. O suspeito foi solto e vai responder em liberdade. Quanto ao fato dele estar solto, realmente isso me chateou mais ainda. É uma indignação, é um estresse. Quando eu achei que as coisas estavam melhorando, acontece uma situação dessa. Mas é previsível com a justiça que a gente tem nesse país. Olha, é inadmissível que atitudes como essa continuem acontecendo, que as mulheres não tenham o direito de trabalhar em paz. Existem muitos homens respeitadores. Mas, infelizmente, tem muitos por aí que envergonham a espécie. E olha, foi uma pena que essa moça não acertou com aquele bastão na cabeça dele, né? Porque aí, olha, quando ele chega, que ele toca, que ele bate nela, ela reage. Mas não atingiu. Bebum sem vergonha, rapaz. E olha só, chegou na delegacia daquele jeito. Ah, meu Deus do céu, né? Precisou de ajuda. Deve ter derramado uma garrafinha de água ali, né? Ah, rapaz, eu fico doido com esse tipo de coisa. Eu fico doido com esse tipo de coisa porque os homens que respeitam as mulheres não aceitam esse tipo de atitude. E eu falo, enquanto alguém que respeita, enquanto alguém que tem mãe e irmã, alguém que tem filha e tem namorada. Então, por essas questões também, por eu saber que, infelizmente, essas mulheres próximas a mim não terem segurança de sair com tranquilidade, podendo ser assediada. Inclusive, não somente as pessoas próximas. Atenção, mulheres. O assédio não acontece somente num ato como esse. Você que está trabalhando, que tem alguém ali, ó, buzinando na sua orelha, te intimidando, fazendo gracinha que você não gosta, observe, cuidado que essa gracinha está a um passo de se tornar um abuso. Cuidado, preste atenção e evite situações como essa. Mas, quando não há como evitar, realmente é uma pena que essa jovem não foi ajudada na hora, como ela relatou. Mas o cara foi preso. Foi preso. E aí, o que eu digo? Fica preso no Brasil? Fica? Vamos com mais informações. BPFron apreende cigarros contrabandeados em carro furtado. A ação foi registrada em Boa Vista da Aparecida e o Júnior Rocha traz as informações na tela do Brasil Urgente. Policiais militares do BPFron, batalhão de polícia de fronteira, encontraram este veículo prata na PR-180 no município de Boa Vista da Aparecida em situação de abandono. Dentro do automóvel, havia um radiocomunicador e também diversos pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, do país vizinho. Mais precisamente, 2.080 pacotes da mercadoria. Vale frisar ainda que o automóvel estava com queixa de furto desde março deste ano no estado de São Paulo. O veículo recuperado foi encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil em Capitão Leonidas Marques, aqui mesmo no estado do Paraná. E o contrabando apreendido foi encaminhado até a Receita Federal do município de Santo Antônio do Sudoeste. E na madrugada de hoje, equipe integrada por policiais federais e também do BPFron percebeu movimentação suspeita em uma estrada rural de Guaíra e decidiu realizar a fiscalização. Após um acompanhamento tático, os criminosos abandonaram os seus veículos próximo a uma área de mata fechada e não foram mais localizados. O trabalho resultou na apreensão de um caminhão e um carro carregados com aproximadamente 200 caixas de cigarros contrabandeados, resultando num prejuízo estimado ao crime organizado de 550 mil reais. Os materiais apreendidos, eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra. Ou seja, deu ruim de novo, a gente já mostrou ontem que um caminhão pulou, ali acharam o caminhoneiro também, né rapaz? Ali era, se não me engano, em torno de 800 mil reais na situação de ontem, dessa vez, mais uma carga aí, Polícia Militar, Polícia Federal trabalhando juntos, parabéns pelo excelente trabalho e a gente acaba ficando livre dessa porcaria que vai circular por aí se entrar de fato livremente no Brasil. Que bom que tem gente fiscalizando, que bom que tem gente evitando que essa situação continue precária, né? Ou tentando, pelo menos. O que interessa é que tenta. Aí muitas vezes acaba prendendo os envolvidos em pouco tempo, a pessoa é presa de novo, segue a vida, entra e sai da cadeia. Isso revolta a gente, né? Seguimos falando de Guaíra, também teve cigarro apreendido, mais cigarro apreendido por lá. Você vai ver agora na matéria do Júnior Rocha como foi que isso aconteceu. Três veículos foram apreendidos e muito cigarro contrabandeado do Paraguai, tirado de circulação. Toda essa situação ocorreu no município de Guaíra, que faz fronteira também com o Paraguai e é um município muito utilizado, uma região explorada pelo crime organizado. Nessa situação em específico, os policiais militares do BPFROM estavam realizando um patrulhamento de rotina quando avistaram uma movimentação suspeita em região de mata. Quando eles se aproximaram, viram que alguns indivíduos estavam, de fato, carregando com cigarros contrabandeados estes veículos que posteriormente foram apreendidos. No momento dessa aproximação, os indivíduos saíram correndo em rumo ignorado e não foram localizados. Porém, deixaram para trás muito cigarro e também os veículos. Toda a situação foi encaminhada até a delegacia da Polícia Federal do município de Guaíra. De Foz do Iguaçu, Júnior Rocha. Obrigado, Júnior, pelas informações e atualizações a respeito das apreensões da região de fronteira. E você vai ver agora que dois caminhões carregados com pneus tombaram na BR-277. Aconteceu na tarde de ontem, mas, segundo a PRF, indígenas saquearam a carga. Olha que situação. De novo, né? A Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Polícia Militar, também da Polícia Civil, conseguiu conter o saque. Duas pessoas foram presas. E o Ismael Elias traz as atualizações para você. Veja. Duas situações de tombamento foram registradas pela Polícia Rodoviária Federal ainda ontem e é um registro importante da PRF porque houve o saque de carga. Ao meu lado, o inspetor Ricardo Salgueiro para comentar sobre esses casos. Inspetor, como é que foi esse atendimento por parte da Polícia Rodoviária Federal? Um foi em Nova Laranjeiras, o outro foi em Laranjeiras do Sul. Como é que foi? É isso, bem próximo, né? Cerca de 12, 13 quilômetros de distância de outro. Duas ocorrências, as duas envolvendo veículos paraguaios, em trânsito aduaneiro internacional, transportando pneus importados, né? Essas cargas foram pegas nos contêineres em Paranaguá e iriam destino à cidade de leste. Um dos veículos, em torno, por volta das 0h45min, segundo o condutor, por estar sem freio, acabou se perdendo após a praça de pedágio de Nova Laranjeiras e tombando o veículo às margens da rodovia. A segunda ocorrência foi por volta das 8 horas da manhã, no quilômetro 457. O condutor alegou a mesma coisa, problema nos sistemas de freio e para evitar a colisão com o veículo que seguia à sua frente, ele acabou tombando o veículo às margens da rodovia. As duas ocorrências foram em trechos de pista reta. Chama a atenção a questão de serem dois veículos paraguaio, coincidentemente, com o mesmo tipo de carga no veículo. O que ocorreu foi que por volta das 9 horas e 30 minutos, um grande grupo de indígenas, ali do aldeamento daquela região, atacaram a carga do primeiro veículo, que estava no quilômetro 464,9, rompendo os lacres do container e saqueando uma parte da carga. Eles só não conseguiram roubar toda a carga porque policiais, rodoviários federais, policiais civis e militares chegaram no local e fizeram com que o saque fosse parado. Mas os policiais foram agredidos, receberam pedradas, não se feriram, mas os índios atacaram pedras, inclusive em uma das imagens tem uma senhora indígena tacando uma pedrada em um dos policiais. Alguém foi preso nessa situação? Durante as ações da Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas, sendo um indígena, foi preso pelo crime de roubo. Ele estava transportando uma parte da carga. Ele foi identificado, inclusive ele tinha uma presença bastante ativa durante o saque e um tempo depois ele foi preso dentro de um automóvel fazendo o transporte dessa carga. Vale lembrar que a aquisição desses produtos também configura crime. É o crime de receptação. Os índios roubaram a carga, quem compra dos índios está incentivando, alimentando o crime e, portanto, é enquadrado no Código Penal brasileiro como crime de receptação. Neste fato, nesse caso, não tem o que o motorista do caminhão ou da carreta fazer, né? Não, não há o que fazer. O que chama a atenção, mais uma vez, é a demora na resposta da empresa dona da carga. Esse veículo, por volta das 0h45min, ele tombou. No outro dia, 9h30 da manhã, a carga ainda não havia sido removida, não havia qualquer tipo de empresa de segurança contratada. Isso é muito comum e isso tem prejudicado muito o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Essa demora na remoção da carga ou do veículo tombado. Isso acaba atraindo os indígenas populares ali, que não são só indígenas, que fazem o roubo dessas cargas ali naquela região. Olha, vamos deixar bem claro, como o inspetor falou aí, indígenas e não indígenas que fazem esses saques de cargas ali. Mas agora, independente, são pessoas, são seres humanos que ali estão e que são sem vergonha na cara, porque acontece com muita frequência. E é interessante como tomba caminhão em linha reta ali, rapaz. Existem relatos aí que algumas pessoas falam que pode acontecer, inclusive, de encontrar porventura, aconteceu, será, de ter alguma pedra ou um galho na pista, acontece, né? E aí? Então, meu respeito às boas pessoas que vivem ali. Mas, infelizmente, existem laranjas podres aí no meio que contaminam os outros, que são sem vergonha na cara e que causam prejuízo. A carga tem seguro não interessa. O que é certo continua sendo certo, com seguro ou sem seguro. O que é crime continua sendo crime, com seguro ou sem seguro. E a vergonha na cara fica onde? Essa é a minha pergunta. A vergonha na cara fica onde? Que exemplo que a gente dá quando acaba cometendo qualquer ato, inclusive, na frente de crianças? Porque, muitas vezes, existem crianças envolvidas ali observando o que os adultos estão fazendo. E não é o que você diz para uma criança. É a tua atitude. É o exemplo que educa a criança. E um homem foi assassinado a tiros na noite de ontem, quando estava saindo do trabalho na cidade de Mandaguari. uma situação bastante complicada e que o Geraldo Guedes vai trazer as informações para você aqui na tela do Brasil Urgente. O crime de homicídio aconteceu na rua Renê Taquicola, na região central da cidade de Mandaguari. A vítima, identificada como Amarildo Viana Pádua, foi surpreendido por uma dupla utilizando a caminhonete que passou pelo local e atiraram contra o homem. O senhor Rui Salgado chegou a ouvir o barulho dos disparos. Foi susto. Eu estava se sentindo na novela, pá, 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 três tiros. Aí eu saí aqui fora, não vi nada, assim, porque estava o corpo atrás do carro. Aí começou a ouvir gente com a mão na boca, assustado, assustado, falei, tem alguém caído, né? Foi tiro. Falei, não vamos sair, não. Não sabe que atirou alguma coisa, né? Alguém tirou em alguém. Aí nós fomos aqui escondidos, aqui atrás da porta. O fato aconteceu no momento em que o trabalhador estava saindo deste açougue. Após fechar o estabelecimento, caminhou em direção ao seu veículo e foi surpreendido pelos atiradores. Equipe de socorro chegaram rapidamente no local e por mais de 40 minutos, os médicos intervencionistas tentaram animar a vítima que acabou entrando em óbito dentro da ambulância. O que nós temos conhecimento é a pessoa que trabalhava ali naquele açougue já há um certo tempo, trabalhava ali e não tem outros envolvimentos aí com a polícia, né? Então é um trabalho que a gente tem que apurar perante os familiares dele e as pessoas que conviviam com ele saber se ele estava recebendo algum tipo de ameaça, né? Porque outro envolvimento aí a polícia não tem conhecimento. O veículo do açougueiro também foi alvejado e está no pátio da delegacia para a perícia e as câmeras de segurança das remediações vão ser analisadas pela polícia civil. Nós estamos investigando os investigadores já trabalhando desde o início, né? Desde o início das investigações ali sabe que tem aí umas informações que no momento a gente não pode revelar mas está bem adiantado as investigações. Um caminhão da prefeitura fez a limpeza onde o crime aconteceu e o senhor Noel que também conhecia a vítima lamentou o ocorrido. Uma fatalidade dessa, uma pessoa muito conhecida da cidade, né? E uma fatalidade dessa, né? Mas infelizmente faz parte da vida, né? Temos que aceitar determinadas coisas, né? Lamentável. E olha só, agora tem uma outra informação que você vai ver aqui na tela do Brasil Urgente e eu vivo dizendo que ser amigo chegado parceiro de bandido uma hora isso vai se dar mal. Uma hora os caras vão te apunhalar pelas costas aí. É, meu amigo, você vai ver o que aconteceu porque um homem ele foi detido por posse ilegal de arma de fogo também contra a bando aconteceu na tarde de ontem na zona rural de Cascavel próximo ao distrito de Rio do Salto. A força rural da polícia militar avistou dois veículos um Gol e um Uno em atitude suspeita em uma estrada rural da região. Ao tentar realizar a abordagem o passageiro do Gol e também o condutor do Uno ó, se evadiram do local, rapaz. No entanto, não conseguiu é uma pessoa não conseguiu fugir, né? Que foi justamente o motorista do Gol. A situação é que o rapaz é portador de necessidades especiais é paraplégico e os parceiros deixaram para trás. Ismael Elias conta os detalhes. A patrulha rural da polícia militar fazia um patrulhamento próximo à linha Balestrin que fica perto de Rio do Salto. Quando se depararam com dois veículos em atitudes suspeitas tentaram abordar as pessoas que estavam nos carros. Dois homens fugiram para a área de mata. O motorista de um dos veículos sendo um veículo Gol não fugiu porque ele era cadeirante. Nesta abordagem policial os policiais encontraram embaixo do banco um revólver com cinco munições. Além disso foram encontrados 13 celulares que também foram apreendidos. A polícia já conhece o cadeirante porque ele tem diversas passagens pelo setor policial. Alguns indivíduos ao avistarem a equipe saíram da rua principal se evadindo mas a equipe conseguiu abordar pelo menos um veículo no primeiro momento o automóvel Gol em buscas no interior desse veículo foram encontrados no primeiro momento alguns telefones alguns iPhones oriundos do Paraguai em buscas posteriores também encontraram mais um revólver calibre 32 com algumas munições intactas. Continuaram as diligências aí na região encontraram no ambiente o segundo veículo o condutor do segundo veículo tinha se evadido era um Fiat Uno esse segundo veículo não foi possível abordar o condutor desse Fiat Uno mas nas proximidades foram encontrados mais alguns telefones totalizando ao todo 13 telefones celulares e esse revólver. E a situação que o rapaz que estava no veículo que foi abordado acabou sendo trazido para a delegacia é um cadeirante mas ele também possui diversos antecedentes criminais. Exatamente era o motorista de um dos veículos esse cidadão cadeirante é um indivíduo com várias passagens porta ilegal de arma de fogo contrabando descaminho receptação várias passagens pela polícia e estava na prática de crime continua na prática de crime que foi detido agora pelo menos algum tempo vai ficar fora de atividade esperamos que de fato fique a polícia prende e leva para a destinação adequada e a nós cidadãos resta torcer para que o criminoso permaneça atrás das grades mas agora ô meu amigo quero conversar com você que está com problemas financeiros ah rapaz acorda no pescoço está perdendo sono não sabe mais o que fazer para resolver aquele problemão meu irmão eu te conto que existe solução existe solução financeira comprou um veículo está pagando por dois até três valorize seu dinheiro procure agora mesmo a solução financeira solicite sua análise gratuita e dê um basta nos juros abusivos então meu amigo olha faça como muitas pessoas que procuram a solução financeira justamente para resolver o problema está na dúvida onde encontrar como fazer o whatsapp está aqui na sua tela é o 45 9 91 12 55 35 9 91 12 55 35 você fala com um dos especialistas vai saber aí como reduzir a sua dívida em até 70% gente é uma grande redução chega de pagar aquilo que você não deve pague somente o justo então entre em contato com a solução financeira neste momento repito o whatsapp está aqui na sua tela você precisa entrar em contato para garantir uma análise completamente gratuita e desconto garantido em contrato ok recado dado solução financeira para você resolver o seu problema vamos seguindo aliás tem abraço né abraço tem abraço para a galera 6h32 eu quero ver abraços e recados na tela vamos ver está bonita essa cuia escondi a cuia está aqui embaixo rapaz está aqui estou tomando está aqui na gavetinha está certo está bonita essa cuia meu amigo abraço para Francisco Beltrão alô mano velho Itamar está certo está aqui a cuia do chimarrão sempre acompanhando nem sempre aparece às vezes eu deixo ela aqui embaixo a gente vai tomando nos bastidores aí está bom também né mais uma participação quero ver aqui boa noite Jean manda um abraço para o povo de Iracema do Oeste parabéns pelo programa Pecó alô Iracema do Oeste passei muito por aí inclusive visitando a cidade quando eu fazia algumas entregas num emprego anterior digamos assim tem muitos amigos por aí também abraço para a galera de Iracema do Oeste eu vou para um rápido intervalo já já eu volto com mais informações e a última parte do Brasil Urgente e aí e aí você Legenda Adriana Zanotto